E aí beleza? Bem-vindo ao GamerCoff Break! E eu tô aqui pra fazer unboxing deste segundo headset da linha Gamer, a linha Water da Multilaser. Esse aqui é o headset Multilaser Water Gamer 3D. Ele tem o som 3D e DualShock, enfim, você sabe, DualShock treme quando você toma tiros, enfim. E tem LEDs laterais. Eu vou fazer aqui o unboxing dele e mostrar, testar também o headset usando e usando até o microfone pra saber se é bom ou não pra você usar e gravar no seu... Enfim, como você quiser gravar em gameplays, áudios, escolha, você vai fazer o que você quiser com ele. O mais importante é se é bom ou não. Vamos ver? É isso aí, vamos lá. Ok, aqui estamos nós para fazer o unboxing deste headset. É o Water Headset Gamer 3D da Multilaser. Vamos abrir a caixa. Eu não abri ainda, tá? Essa aqui tá lacradinha também. Então vou precisar da minha companheira aqui, da minha tesoura. Crianças tesoura sem ponto, é brincadeira. Olha só, aqui também tem a parte que abre. Eu não tinha visto isso. A caixa tem aqui, olha, você pode abrir e ver como que é o headset que está aqui dentro. Aqui tem alguns detalhes, né? O que ele fala. Ele tem a almofada de cabeça, que é esse ponto 1 aqui. Uma cia para ele ver a pressão. Headband durável e flexível para acomodar qualquer tamanho de cabeça. Que aqui está o Headband. 3. Unidade do driver de alto-falante 40mm com reforço de grave. Está aqui. Dá para você ter um som melhor para ouvir o jogo, ouvir as suas partidas, músicas, enfim. Ângulo ajustável para a melhor sensação e melhor conforto para os seus ouvidos. Que está aqui, número 4. Consegue mexer no ângulo do headset e tal. Bem legal, dos falantes aqui, das caixinhas. Quinto microfone, né? É destacável com cancelamento de ruído. Você pode eliminar, retirar. O outro, não sei se tira, mas esse tira. Função de vibração e efeitos de iluminação que está aqui. Ele tem LED que muda de várias cores, cara. Muda as cores, muito legal. Que aqui está, você pode ter um LED azul. Está vendo? É só azul? Ah, não. Esse aqui é só azul. É verdade. Estou falando besteira. Desculpem. Ele é USB, tá? Tem um DualShock. E vamos abrir. Vamos abrir. Vamos lá. Super best. Bacana. Vamos abrir essa paradinha. Então, vamos lá. Ok, vamos lá. Já tirei aqui os durex que vêm. Vamos tirar o headset. Que, por sinal, é muito bonito. Tem aqui esses tons de azul, né? Caramba, estão muito altos. Acho que está bom. Dá para vocês verem melhor. Bom, a embalagem está presa aqui. Eu tenho que soltar, tenho que destacar. Então, vamos lá. Vamos destacar. Ok. Soltei de um lado. Soltei do outro. Olha só. O microfone veio solto. O microfone veio separado. E aqui eu vou plugá-lo, né? Tá. Cara, eu também usei esse aqui no Encontro Gamer. O que acontece é que a gente tem aqui um controle, né? Você pode aqui mexer na vibração, no volume. Você pode modificar a gravação, tirar a gravação. Então, desligar e desligar ele, tá? Então, aqui a gravação de microfone. Aqui você tem a energia dele. Liga e desligar. E aqui você aumenta os volumes para ouvir e para falar. Também é dourada, ponteira. Ponteira dourada. A Multilaser meio que adotou. Não sei se está focando bem, mas os produtos deles são assim. Aqui está a regulagem dele. Muito boa. Muito boa mesmo. Ok. Confortável. Demais. Apesar de aqui ser redondo, que pega o ouvido bem. O outro eu até achei que pega um pouco melhor. No formato da orelha, né? Esse aqui é redondo. Às vezes, depende da sua orelha, pode não pegar muito bem. Mas ele é todo... Olha isso, cara. Ele dança, cara. É todo regulável. Isso é muito bom, cara. De acordo com cada tipo de cabeça aí, né? Se você... A cabeça é muito grande, larga. Enfim. Enfim. Aí depende muito do seu gosto. A gente prefere deixar ele mais apertado. Mas olha só isso que legal. Olha o que ele faz. Não sei se eu vou quebrar ele aqui. Imagina se que é feio. Não vai quebrar, não. Mas olha, ele é regulável. Totalmente regulável, cara. Bacana. Então tá aqui. Aí pra gente plugar o microfone. É aqui embaixo. A gente vai plugar ele aqui. Não sei se vocês estão vendo. Ok. Aqui plugamos o microfone. Eu gosto muito de microfone nesse nível, assim, desse tipo. A gente consegue regular totalmente. Aqui está. A gente aqui está bom pra você poder falar, pegar o áudio legal da sua boca. Tá. E vamos fazer o seguinte. Agora é confortável. Aqui em cima também é acuchuado. Já destaquei essas partes. Vamos agora testar o microfone, cara. Eu sempre me procuro muito com o microfone pra que eu possa gravar as gameplays e meus vídeos. É muito legal ter um microfone com uma qualidade boa, cara. Então, vamos lá. Vamos testar essa paradinha. Vamos pra tela do notebook aqui e testar. Fala aí. Agora o áudio que você está ouvindo dessa gravação é do microfone do headset 3D da Multilaser. Que é esse aqui. Tá bom? Esse é o microfone dele. Agora eu tirei da cabeça pra você poder ouvir um pouco melhor. O microfone é destacável. Tá aqui. E também é regulável. Você pode ouvir em cada forma que você quiser. Não vou mexer muito nele, senão vai fazer muito barulho. Deve ter feito aí um barulho bem incômodo. Bom, aqui está o LED dele. Ele já está ligado. Então tem um LED azul. Olha que bonito. E esse headset, ele tem um DualShock. Tá. E quando eu tomar tiro, quando eu estiver jogando com sons, ele treme, tá. Ele tem uma tremida aqui. Um DualShock assim como o DualShock do Playstation, por exemplo. O Playstation 3, 4, enfim. Um, também todos, né. Tem o DualShock. Uma característica deles. E o que mais? Meu, eu realmente me surpreendi. Agora eu estava ouvindo uma música aqui. Ele tem um bass, cara. Um grave muito poderoso, cara. Você não tem noção do quanto é poderoso o grave desse headset. É muito bom. O microfone, mais ou menos, talvez até o outro seja um pouco melhor. Não sei. Talvez eu não tenha regulado da maneira correta. É agradável. Bem limpinho. Não tem nenhum ruído externo. Só um pouco plástico, assim. Um pouco robotizada a gravação dele. Mas é boa. Não é ruim. Pega bem a sua voz e nada de ruído externo. E está aqui muito bonito, cara. Esse headset. Muito confortável. Coloquei de novo na cabeça. É extremamente confortável. Meu, top demais. Esse headset. Eu vou até dar uma olhada aqui nos preços. Deixa eu pesquisar aqui. E vamos ver como está o preço desse headset. Está um pouquinho mais caro. Eu acredito que ele é por volta de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar, né? Por volta de 160, 170 reais. É mais ou menos isso. Então, você dá uma pesquisada. É isso mesmo. Por volta de 170, então vai 100 reais a mais que o outro headset. Mas fica aí esse unboxing. Essa dica aí para você acompanhar e talvez escolher o headset de sua preferência. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar, compartilhar o vídeo também. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar mais gameplays, mais unboxings. Tudo que rolar no mundo dos games que eu sempre trago aqui para o canal. Combinado? Me acompanhe também nas mídias sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Tem o link para vocês. Um abraço. E até o próximo Gamer Coffee Break. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.